Fala galera, beleza? Uns tempos atrás eu tava assistindo um vídeo Não lembro o que era direito, mas era de um cantor de rap nacional E ele falou alguma coisa sobre talento que eu gostei pra caramba Eu cresci ouvindo minha mãe falar sobre desperdício de talento, né? Que é uma das coisas mais tristes que tem Tu vê uma pessoa talentosa se afundar por motivos sem sentido, né? Por burrice, por ignorância ou por não saber a oportunidade que tá perdendo, né? Ela sempre disse que se Deus te dá um talento Você é obrigado a fazer o melhor possível com aquele talento Uns anos depois eu ouvi uma frase de um cantor de rap Eu não sei quem foi, acho que foi o Marechal, cara Falando sobre talento, que você tem que receber o talento Aperfeiçoá-lo e depois devolver da melhor forma Ela falou que assim que a gente vive A gente tá aqui na Terra por determinado tempo Daqui a pouco nós não estaremos aqui mais Mas a gente tem a obrigação de deixar nosso legado De deixar coisas boas e melhores do que quando a gente chegou, né? E eu tento colocar isso na minha vida bastante, né? E tive a honra de ajudar um projeto Falei disso aqui já, muitas vezes Mas agora um cara que eu conheci na Rússia Um brasileiro também que tava com o sonho de viver do Jiu-Jitsu Tive uma ideia, troquei uma ideia com ele ali E, pô, depois daquela conversa ali o cara motivou, cara Viver do Jiu-Jitsu de verdade Chegou no Brasil, comprou uma Kombi Renovou a Kombi toda E eu fiquei muito feliz de ter, tipo, ajudado um pouquinho esse cara com palavras, né? Que é o melhor que a gente pode dar pra uma pessoa, conselhos Porque quando a pessoa quer, a pessoa vai lá e faz E hoje ele tá com um projeto social muito maneiro Jiu-Jitsu na estrada Que acabou se conectando com outro projeto que eu ajudei também Que foi o Caverna de Adulão E ele fez um pedaço de um vídeo pra mostrar pra vocês aí Espero que vocês gostem Vou deixar o canal Jiu-Jitsu na estrada aí na descrição do vídeo Eles também tem uma página no Facebook Eles tão basicamente viajando o Brasil todo de Kombi E contando histórias inspiradoras sobre o Jiu-Jitsu Muito maneiro o projeto Parabéns, Fulador Muito obrigado por esse vídeo aí Me disponibilizaram um pedacinho de um vídeo pra colocar aqui no canal Espero que vocês gostem, acompanhem eles lá, beleza? Conto com o like de vocês aí Com Deus, até a próxima Ua-s Eu sou o Jadson, eu sou pai de família Sou policial militar Professor de Jiu-Jitsu Nós estamos situados A gente tá localizado no alto do morro de Jesus Nazaré Na escola, na academia militar Eu conheci um irmão Hoje ele é... Eu sou o Jadson 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto